Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, no fim eu me vi só Ela e se ele é fogo, não sei achar o meu amor Não vou eu, não sei não morreria Não vou eu, não sei não, não sei não Eu te quis tanto comigo, no fim eu te acho Não vou, não sei não, não sei não Eu te quis tanto comigo, no fim eu te amo Eu te amo, eu te amo Muito querendo por elas Mas essa eu ouvi que tá bom pra mim mais labial Porque eu me vou confiar, mas é porque eu fico demais Porque eu me vou confiar, mas é porque eu fico demais Mas que não há amor não faz assim Sem querer, mas mas tem que ser uma coisa Não me enganoв sei que foi tudo, eu me engano Eu não sei que sempre o que mantém Não me engano, não sei se tem quem é É mesmo que eu não der Mas eu não ouvi que tudo é Mas eu sei que...